Fernando, é uma coisa que eu acho interessante se abordar, que é a questão do uso das trincheias. O pessoal fala muito sobre as trincheias na Primeira Guerra Mundial, e não foi nesse contexto que surgiu, não. O que você falasse sobre isso? Perfeito. Então, trincheira é uma coisa muito antiga. A gente pode observar já a trincheira em uso na Idade Antiga, o que nós chamamos de Idade Antiga Europeia. O exército romano, por exemplo, tinha manuais de engenharia de campo, engenharia de campo para construção de fortificações de campo, muito bem elaborados, que mostravam como é que um exército acantonado, como é que um exército acampado devia se comportar. O exército devia sempre buscar, entrincheirar o seu campo para evitar uma surpresa, um ataque surpresa de um inimigo, escondido nas cercanias do acampamento do exército romano. Então, a trincheira é bastante velha, é bastante antiga. Tem uma tese defendida por historiadores do século XX. São três historiadores britânicos. Eles lutaram na Primeira Guerra Mundial. Eles eram oficiais de baixa patente na Primeira Guerra Mundial. O William Burney, o Fowler e o Lindelhart. Todos os três eram oficiais do exército britânico. O Lindelhart, depois da Primeira Guerra Mundial, praticamente abandonou a carreira militar e se dedicou a estudos históricos. E foi um historiador que produziu muito. Entrou também em bastante polêmicas com colegas historiadores militares, mas era um historiador bastante produtivo. Assim como o Fowler. O Burney escreveu apenas um livro sobre guerra civil americana. Mas, enfim, esses três historiadores e militares que vivenciaram a Primeira Guerra Mundial e sobreviveram, ficaram intrigados com o uso da trincheira. Eles queriam entender a origem da trincheira. E, para eles três, a origem da guerra de trincheira estava, na verdade, na Guerra Civil Americana. Eles entendiam que o uso do armamento raiado, por permitir um alcance maior aos projéteis, obrigava os exércitos, nos dois lados do campo, a protegerem melhor os seus soldados. A colocar os seus soldados em buracos, as chamadas trincheiras, para protegê-los do alcance mais dilatado, do alcance maior desse armamento. Bom, isso é uma tese defendida por eles três. Só que, recentemente, no final do século XX, começo do século XXI, um outro grupo de historiadores, quase todos eles estadunidenses, norte-americanos, começou a desenvolver uma outra percepção, uma outra perspectiva. É de que a guerra de trincheiras não foi resultante do uso dessas novas tecnologias, como esses três historiadores britânicos defenderam. Mas que as trincheiras já eram usadas muito antes. Por exemplo, o príncipe Maurice de Saxe, que serviu ao exército francês do século XVIII, no seu texto, Revue d'Art de Guerre, se eu não me engano, eu não li em francês, eu li em inglês esse texto, eu tenho em inglês, mas eu não me lembro agora o título dele em inglês. Mas ele fala do uso de trincheiras, e isso em meados do século XVIII. Então, trincheiras existem há muito tempo, são usadas há muito tempo. Elas se tornaram mais, elas passaram a ser mais famosas na Primeira Guerra Mundial, creio eu, em grande parte devido à produção cinematográfica do pós-Primira Guerra Mundial. Porque o cinema americano, principalmente do pós-Primira Guerra Mundial, focava muito nas batalhas, na chamada Frente Ocidental Europeia, que seria ali a fronteira entre Bélgica, França e Alemanha, que são, de fato, as batalhas mais cruentas, as batalhas mais violentas. Pegar, por exemplo, Verdun ou Somme, a Batalha do Somme, que são o Batalha de Ípore, que tem o primeiro uso de gás venenoso, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, são batalhas terríveis. Verdun é, não de graça, chamada Batalha dos Milhões, porque, de fato, milhões de pessoas lutaram e milhões morreram em Verdun. Talvez por isso a trincheira tenha sua imagem tão associada à Primeira Guerra Mundial. Mas a Primeira Guerra Mundial não foi só uma guerra de trincheiras. Ela foi uma guerra de trincheiras, principalmente no Teatro Ocidental, nessa região franteriça, França-Alemanha-Bélgica. Mas em outros teatros de operações, como, por exemplo, do leste da Europa, onde austríacos e alemães enfrentavam os russos, e também no Oriente Médio, onde os britânicos, os franceses e os árabes se organizaram para enfrentar os turcos otomanos, a guerra é mais caracterizada como uma guerra mais parecida com a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra de movimentações, uma guerra de rápidos deslocamentos, de tentativas de um exército flanquear o outro para pegá-lo pela retaguarda, pegá-lo de surpresa. É bem diferente daquela imagem cinematográfica que a gente tem da Primeira Guerra Mundial no Teatro Ocidental. E eu cito, por exemplo, que tem feito um sucesso enorme, a nova regravação de Nada de Novo no Front, que é uma regravação para um canal de streaming, a regravação alemã, na verdade, já é a terceira regravação. As duas primeiras são de 1930 e 1979. A de 1930, inclusive, é preto e branco, claro, né? E são gravações americanas. E elas já retratam toda a crueza, toda a violência da Guerra de Trincheiras. Mas é isso. geralmente tentaram... É um grupo de historiadores ingleses que tentou colar a imagem da trincheira ao rifle na Guerra Sub-Americana. E? 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 Se inscreva no canal.